Música Seu Jacir foi o primeiro empresário em Erechim a constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, a conhecida Irel. Com o sistema, ele não precisou envolver terceiros no negócio. A orientação na hora de abrir o empreendimento no ramo de guinchos foi do seu contador. O benefício principal dessas empresas está na parte societária, jurídica das empresas. Levando-se em conta que a questão tributária das empresas não ocorreu modificações com a criação das Irel. Desde 1980, desde o ministro Elio Beltrão, está se tentando a criação dessa forma de empresa como uma forma de desburocratizar. Então, o princípio é a desburocratização. Com a criação da Irel, de 2011 para cá, essa possibilidade se torna clara em que a informalidade acaba. Ou seja, o sócio da empresa é aquele que realmente atua na empresa, que ele tem a gestão da empresa, que ele tem toda a administração financeira comercial dessa empresa. Obviamente, a sua gestão sendo exitosa ou não, a responsabilidade é exclusivamente dele. A criação do escritório em Erichim, ele veio atender uma reivindicação da classe contábil, que é antiga. Ou seja, evita essa questão de você ter que juntar a documentação, encaminhar-se em documentação a Porto Alegre. Qualquer problema de documentação tinha esse trâmite de ir e voltar, ir e voltar, custos que foram diminuídos com a criação do escritório. E outra coisa que eu gostaria de salientar é que esse escritório da junta comercial conta com pessoas extremamente responsáveis, extremamente dedicadas à sua profissão. Erichim é o primeiro município do estado a ter autonomia para constituição, alteração ou desconstituição de Eireli. Através desse serviço, é possível abrir uma empresa limitada sem a necessidade de um sócio. O registro pode ser realizado no escritório regional da junta comercial na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O melhor é que a documentação agora é emitida sem tramitar pela junta comercial em Porto Alegre, realidade que agiliza o processo. Em Erichim agiliza porque não vai a Porto Alegre. Toda a documentação fica aqui, é registrada aqui pelos servidores do município. Demora em torno de três a sete dias úteis, dependendo da movimentação de processos, da quantidade de processos. Beneficia toda a região do Alto Uruguai, do Planalto Médio e das missões. O escritório da junta, já há mais de meia década, está aqui ajudando toda a região do Alto Uruguai e seus empresários. Ajuda pela não necessidade de desenvolver mais pessoas. Uma pessoa, um titular sozinho, pode ter uma empresa de responsabilidade limitada, não onerando outras pessoas em eventuais obrigações e deveres. Atualmente, mais de 150 empresas de Erichim e região já estão operando sob a inscrição na Eireli. Legenda Adriana Zanotto